Santa Juliana de Monte Cornilon, os convido para visitar Liege, na Bélgica. No ano de 1124, o Bispo Alberto de Liege fundou a Abadia de Cornilon e iniciou lá um movimento eucarístico, que consistia em vários costumes, tais como a exposição e a bênção com o Santíssimo Sacramento e o uso das campainhas durante a elevação do cálice na missa. A Diocese de Liege era um verdadeiro cenáculo eucarístico. Teólogos haviam ilustrado ali o valor supremo do sacramento da Eucaristia e em Liege havia grupos femininos generosamente dedicados ao culto eucarístico e à comunhão fervorosa. Guiadas por sacerdotes exemplares, tais mulheres dedicavam-se à oração e às obras de caridade. Juliana nasceu em 1192, em Retine, nas proximidades de Liege. Órfã aos cinco anos de idade, junto com sua irmã Inês, foi confiada aos cuidados das religiosas agostinianas do convento leprosário de Monte-Cornilon. Foi educada sobretudo por uma freira cujo nome era Sabedoria e que acompanhou seu amadurecimento espiritual até que Juliana recebeu o hábito religioso e se tornou cônica regular agostiniana. Aos dezesseis anos, Juliana teve uma primeira visão, que depois se repetiu muitas vezes em suas adorações eucarísticas. A visão apresentava a lua em seu pleno esplendor, com uma faixa escura que a atravessava. Nosso Senhor a fez compreender o significado do que lhe aparecera. A lua simbolizava a vida da igreja na terra. A linha opaca representava a ausência de uma festa litúrgica e pedia a Juliana que trabalhasse de maneira a realizar uma festa, na qual os fiéis pudessem adorar a Eucaristia para aumentar sua fé, crescer na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Juliana adquiriu uma notável cultura, lendo as obras dos padres da igreja em latim, detendo-se mais nas obras de Santo Agostinho e São Bernardo. Além de uma inteligência vivaz, Juliana mostrava uma propensão particular à contemplação. Tinha um sentido profundo da presença de Cristo, que experimentava, vivendo de maneira particularmente intensa, o Sacramento da Eucaristia, e meditando com frequência sobre as palavras de Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Durante cerca de vinte anos, Juliana conservou em segredo a revelação que havia enchido seu coração de alegria. Finalmente contou-o a duas fervorosas adoradoras da Eucaristia. A beata Eva, que levava uma vida eremítica, e Isabel, que a havia seguido ao mosteiro de Monte Cornilon. As três mulheres estabeleceram uma espécie de aliança espiritual com o propósito de glorificar o Santíssimo Sacramento. Também partilharam com o sacerdote João de Lausana, cônigo da igreja de São Martinho de Liege, pedindo-lhe que interpelasse teólogos e eclesiásticos sobre o que elas carregavam no coração. As respostas foram positivas e motivadoras. O que aconteceu com Juliana de Cornilon se repete frequentemente na vida dos santos. Para ter a confirmação de que uma inspiração vem de Deus, é necessário sempre submergir-se na oração, saber esperar com paciência, buscar a amizade, aproximar-se de outras almas boas e submeter tudo ao juízo dos pastores da igreja. O bispo de Liege, Roberto de Taurotti, que, depois das dúvidas iniciais, acolheu a proposta de Juliana e de suas companheiras, convocou um sínodo em 1246 e ordenou a celebração da festa de Corpus Domini em sua diocese. Juliana já fizera preparar um ofício em latim para a nova celebração. São Tomás de Aquino, então jovem clérigo, foi encarregado de compor o ofício litúrgico da nova festividade. A iniciativa foi apoiada pelo Cardeal dos Países Baixos, por Joaquim Pantalion, vigário-geral de Liege, e eleito Papa em 1261 com o nome de Urbano IV. Mais tarde, outros bispos estabeleceram a mesma festa nos territórios confiados aos seus cuidados pastorais. Juliana não veria a instituição da festa do Corpus Christi pelo Papa Urbano IV para a Igreja toda em 1264. Priora, do Mosteiro de Monte Cornilon desde 1230, instaurara uma disciplina rigorosa que não agradava a todas. Juliana sofreu a dura oposição de alguns membros do clero e da própria superiora do seu mosteiro. Então, por vontade própria, em 1248, ela deixou o convento de Monte Cornilon com algumas companheiras e ingressou no Mosteiro de Religiosas Cisterciense, em Fósses, também na Bélgica. É uma ordem religiosa de clausura beneditina, com hábitos brancos, com uma vida voltada à oração, ao desenvolvimento espiritual e ao rigor litúrgico. Ela edificava todos com sua humildade, nunca tinha palavras de crítica ou de reprovação para seus adversários, senão que continuava difundindo com zelo o culto eucarístico. Faleceu em 5 de abril de 1258. Na cela em que jazia, expuseram o Santíssimo Sacramento, e segundo as palavras de seu biógrafo, Juliana morreu contemplando, com o último transporte de amor, Jesus eucarístico, a quem sempre havia amado, honrado e adorado. Ela soube, antes de falecer, que além de Liege, também a Alemanha Ocidental já festejará a festa de Corpus Domini em 1252. Milagre na morte de Santa Juliana Santa Juliana ficou muito doente do estômago. Não conseguia nem beber água e durante algum tempo agonizou, mas sempre em oração, nunca perdendo a confiança em Jesus sacramentado. No dia da sua morte, pediu ao padre que colocasse uma hóstia consagrada sobre seu peito, pois ela não conseguia engolir nada e milagrosamente a hóstia desapareceu. Quando as irmãs foram preparar o corpo de Santa Juliana para o enterro, viram como que uma tatuagem da hóstia sagrada sobre o seu peito, na altura do coração, com a cruz de Jesus Cristo no centro dela. Com alegria vendo este milagre, as irmãs mandaram colocar, do lado esquerdo do seu escapulário, a imagem da hóstia santa, que carregam até os dias de hoje. Seu corpo foi sepultado na abadia cisterciense, em Viliers. Seu culto litúrgico é o dia 6 de abril. O Papa Clemente VIII a canonizou em 1599. Na bula de 11 de agosto de 1264, o Papa Urbano também evoca com descrição as experiências místicas de Juliana, respaldando sua autenticidade e escreve. Ainda que a Eucaristia seja solenemente celebrada todos os dias, consideramos justo que, ao menos uma vez por ano, faça-se dela mais honrada e solene memória. As demais coisas das quais fazemos memória, nós as aprendemos com o espírito e com a mente, mas não obtemos por isso sua presença real. No entanto, nessa comemoração sacramental de Cristo, ainda que sob outra forma, Jesus Cristo está presente conosco em sua própria substância. Enquanto estava a ponto de ascender ao céu, Jesus disse, Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Como nos ensina o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, Jesus Cristo está presente na Eucaristia de um modo único e incomparável. Está presente de modo verdadeiro, real, substancial, com o seu corpo e o seu sangue, com a sua alma e a sua divindade. Nela está presente, em modo sacramental, sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho, Cristo completo, Deus e homem.